Oi, gente, boa noite não, boa tarde. Ninguém vai falar nada? Eu sou iniciante aqui. Boa tarde, galera. Você tem que me dar um... Mas você é a host, você tem que conhecer a causa. Você tem que fazer o trânsito, caralho. Mas eu sou iniciante, gente, nunca fiz isso antes. Mas você consegue, eu boto fé. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Não, demorou. Vou pôr, mas outra. Nada, vai tomar no tio. Vai, continua. Posso falar? Pode, vai lá, vai lá. Vou direto ao ponto. Apoie-se no link na descrição, se você tiver com o dinheirinho sobrando aí e quiser ajudar duas pobres pessoas. Dá oito, você deu oito mesmo? Eu já dei oito. Então, vai lá, vai lá. Você, por exemplo, não falou, você não falou quem eu sou. Todo mundo sabe quem eu sou. Ah, mas a minha mãe tá assistindo e não sabe quem eu sou. Oi, mãe do Marcão, eu sou a Cal, você já me conheceu. É, 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 é. Mãe do Marcão gosta, hein, galã. Mãe do Marcão. Não, minha mãe assiste todos, velho. Não, mas eu não falei disso, não. Tá bom. Tô brincando. Tô brincando. Você legalizaria aí o caminho do Marcão, hipoteticamente? Que? Tô brincando, mano. Tô brincando. Só pra fazer humor, mano. Personagem. Um corte ali, um corte, colô. E o que eu tava falando? Esqueci. Vai lá, vai lá. Fala pra mim. E... Link do Spotify também tá na descrição. E é isso. Ah, vai suptar, mano. Vai, não. Não vai lá, pode assim, não? Falei. Ah, não presta atenção. O pai é o filho da Nossa Senhora. Já vai lançar do Cortes, lá no corte do Balela. Zéão quer fazer um bem bolado com a mãe do Marcos. Se ela quiser, eu quero. Tá louco. Ô, Marcos, como é que seria isso em sua vida? Você consegue imaginar o Zéão de padrasto seu? Não, não. Olha o cara dele. Mano, e deve ser... Tipo assim, imagina quando o Neymar, a mãe do Neymar namorou um moleque novinho. Imagina esse moleque. Falei, Neymar. Até que a cerveja dá pro pai. É. Imagina que foda, mano. Acho que eu tenho que rolar isso. Não deve. Porque ele é o Neymar, né? Porque ele é o Neymar, mas em outras situações, tipo, os dois buildos, depende da atividade deles, né? Mas seria uma doida da hora de fazer. Seria. Eu faria. Eu faria. Qual que é a... Por que você tá aqui? Estou aqui hoje. O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui, resolvi participar. Falei assim, quero participar, vou participar. Mentira, a gente foi convidada. Foi convite. Estou aqui pra ajudar no serviço de atendimento ao consumidor. A gente precisa ter uma pessoa que sabe o que diz também, né? A gente tem que ter a voz da razão. A voz da razão, que eu não penso direito. Me doendo. Não, uma mente feminina, vamos falar assim. Pode ser, pode ser. Aí a Cal separou as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Pra quem não sabe, o Saco do Balé, ela é um quadro que a gente tem de perguntas, que a gente pede perguntas no Instagram, vocês mandam e respondem. Simples assim. E aí a gente pediu lá, a Cal separou alguns, algumas perguntas de vocês. E a gente vai fazer o trampo de dar uns conselhos merda pra vocês. Você fala que o próximo vai ser no YouTube, tá? Mandaram e... É, verdade. Boa, Marcão. E o próximo Saco do Balé, a gente vai precisar que vocês mandem aqui nos comentários desse vídeo aqui. O seu bagulho, o seu dilema, o que você quer. Tipo, você tá com um dilema no relacionamento, na vida, qualquer coisa. Que você quer falar com nós, que você quer ver a opinião minha aí do Zerão. E da Cal, talvez você vai participar na próxima. Manda aqui nos comentários, demorou? É nóis. Oi, segue nós no Instagram também, cuzão. Porque vai que não sabe se é a última vez que vai acontecer no YouTube também. Pode seguir nós no Instagram pra nós fazer um pouco no Instagram, né, calando? Vamos fazer o Balé no Instagram. Ele falou isso dez vezes na frase. Vamos fazer no IGTV, mano. Oi, tô com calor, cuzão. Você tá com calor? Igual naquele do Balé com malte, que você faz... Você não tá levando a sua barriguinha pro calor. Tô com calor, vou tomar um gordo de cerveja pra ficar na moral. Tem que brindar os três, tem que brindar os três. Porra, vamos brindar. E aí a Cal já pega, dá um mole. Nossa, o que incomoda é esse copinho pequenininho que ela tá na mão. É, mano, vai dar um top. Calango, eu acho que em algum episódio, um de nós ainda vai derrubar um copo de cerveja e fazer uma baita bagunça. Com certeza. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser o Calango, galera. Eu acho que vai ser você. Eu acho que vai ser eu. Eu acho que vai ser o Calango também. Eu acho que vai ser. Eu vou morrer o Calango. Na VGS, todo dia que nós ia almoçar, ele ia com a camiseta suja por alguma coisa que ele derrubava a camiseta. Verdade. Ketchup, pingando. Aí a gente fala, nossa, mano, arrastei. Mas eu não posso falar que eu também sou assim. Principalmente quando eu tô com roupa branca. Eu sou. É, mano, quando eu tô com roupa branca é mais pressão. Daí eu fico, mano, eu não posso fazer isso. Eu acabo fazendo. É, mas eu tô nem, eu te entendo. Mas vai ser eu. Eu acho que vai ser, tipo, sei lá, no episódio 30 e... Não. A gente já tá no... Esse aqui deve ser o, tipo, o 15. Por aí. No episódio 59 eu vou derrubar. Ah, mas tá bom. Demorou um tanquinho. Demorou. Eu vou me empenhar. Ele tem mania de derrubar em pessoas que ele acaba de conhecer. É verdade. É o jeito de fazer amizade. Mano, eu já derrubei numa parte de gente. Eu vou ler da Twitch uma vez que eu derrubei no Foca. No da Corseira. O Foca tá na Corseira, hein? Ele tá. Ele tá na Corseira. Eu derrubei nele, mano. Um cara gigantesco. Eu nem conhecia o Foca. O braço dele, das minhas duas pernas juntas, mais a minha cabeça. A minha duas perna, mano. E eu, nossa, eu quase mamei o pau dele. Mano, foi mal, mano. Foi mal. Vamos ler o bagulho? Vamos ler o bagulho? Lê então, mano. As perguntas da que você... Vai ser a Cal, não é? Eu não. A Cal, eu lê a primeira, depois você lê a próxima, depois eu. Vai rodizar assim. Vai um triângulo aqui. Começa o sentão, vai fazer o sentidorado. Será que pode falar o nome? Ah, depende da pergunta, eu acho. É muito sério a pergunta. Ah, na verdade não. Não, nesse caso eu acho que não. Não, fala o nome? Não, não. Tá bom, vamos lá. Sei lá, vai só porque... O Juninho Pernambucano mandou essa pergunta aqui. Vai lá, claro. Vem lá, vem lá. Tá bom. A Anitta vai, no caso que é mulher, no caso dessa pergunta. A Anitta. Tá bom. Fernanda Montenegro mandou essa pergunta pra nós. Isso. A Anitta mandou essa pergunta pra gente, depois de tatuar. A Anitta tatuou o cu. No dia que a gente tá gravando hoje, a Anitta fez uma tatuagem do cu. Tá um assunto bem, né? Pô, e nós desenvolvemos um assunto, que eu acho que não vale trazer pra esse vídeo aqui. É, esquece, esquece. Mas nós desenvolvemos um assunto sobre como seria tatuar o cu. E o que ela tá tatuando? E o que ela tá tatuando? E o que ela tá fazendo? Deixa no comentário, então, o que você acha que a Anitta tatuou. Eu acho que foi um circlinho em volta do cu. Um olho grego? Um alvo? Uma estrela? Um sol? Um buraco negro? Um túnel? Um túnel? Um túnel? Enfim. Lê a pergunta da Anitta. Oi, Zero e Lango. A minha pergunta é, como eu saio de uma amizade de 14 anos muito tóxica? Beijos, adoro vocês. Ela tem 14 anos e a amizade dela dura 14 anos? Eu acho que é uma amizade de 14 anos. Pô, mas 14 anos sendo tóxico é foda, hein, mano? Pô, mano, eu acho que assim, se você aguentou 14 anos, é porque você gosta de essa pessoa de alguma forma. Provavelmente ficou tóxico de pouco tempo pra cara. É possível que 14 anos tóxico... Então, eu acho que como é uma amizade de 14 anos, tem duas situações. Parece que nesse caso ela quer sair dessa amizade e ela não quer mais conversar. Mas eu acho que se é 14 anos de amizade, você tem a intimidade pra chegar na pessoa que, caralho, você tá sendo chato ou babaca comigo. E se a pessoa for rúdico, você que a amizade acaba aí. Mas eu acho que a conversa teria que vir primeiro, porque às vezes a pessoa pode estar sendo tóxica sem perceber. Não que justifique ela ser tóxica, mas ela pode estar sendo sem perceber. O que você acha? Também acho isso aí. Você roubou minhas palavras. Porque, mano, por exemplo, eu e você, nós te conhecemos tem uns seis aninhos. 2015? Mais ou menos? Não, caralho. Eu tenho devido em 2014 nós jogando CS junto. Tem seis anos? Sete anos. Tem seis, sete anos. Eu já tenho as morações. Se você ficar sendo chato, eu tenho as morações de chegar e falar, caralho. Sendo chato, caralho. Para que só... E eu tenho a intimidade de receber isso aí e entender que você tá falando na moral, tá ligado? Não, é. Então, aí nós só sete anos. Metade do que o tempo proposto pela Débora Falabella. É, então. Anitta. Anitta. Eu acho que... O que você acha? Eu acho que é um negócio de ser... Mano, de 14 anos é mais do que... Mano, é uma vida... É amizade de infância, né? É uma amizade de infância gigantesca. Então, chega e fala... Não sei, na real. Ah, foda-se. É, foda-se. Mas, assim, mano, 14 anos de amizade é uma vida inteira. Você já passou a vida inteira com essa pessoa. Você já tem como chegar e falar, mano, o que é isso que você tá fazendo, tá ligado? Acho que o primeiro passo é você chegar e botar pra fora mesmo. Não tem muito como fugir. E se durou tanto tempo é porque você realmente gosta dessa pessoa, no fundo, eu acho. Você não vai aturar 14 anos numa coisa que você não quer. Ou vai. Depende muito, mano. É porque tem algumas pessoas, algumas situações que, tipo, você sofre um pouco de manipulação psicológica. Tem uma coisa chamada dependência emocional também. Aí, vamos ouvir a voz da razão agora. Fala aí. O que que é isso? Dependência emocional é quando você cria uma dependência emocional com outra pessoa. Ah, meu Deus do céu, mas fala um pouco mais, ué, 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 dá um, põe um contexto. Mano, eu tô me sentindo assistindo o episódio de Rick and Morty agora, mano. Meu cérebro tá, nossa, não acredito que é isso. Eu acho que eu não tenho como explicar muito mais que isso. Você depende emocionalmente de uma outra pessoa. É, você acha que você precisa dela pra você ser feliz, essas coisas, entendeu? E é um bagulho que aparece inconsciente, se pá. Isso, que você coloca a pessoa, tipo, acima das suas vontades, de tudo que você sente, entendeu? E a pessoa meio que te trata de qualquer forma, porque ela viu que você tá a merced dela o tempo todo. Exatamente. Tá. Ah, mano, eu acho que se você... Tem situações, se é uma amizade que você valoriza e que ficou tóxico e você não tá curtindo mais, eu acho que vale você dar a palavra e chegar nas ideias que você tem intimidade pra isso. Falar, mano, você tá sendo escroto, tá sendo babaca. Que porra é essa? Na moral, nesse tom, assim, eu acho. Porque você não tem que vir na defensiva. É, e caso não seja esse o caso, é bom lembrar que amizades são ciclos também, né? Amizades vão e vêm. Se você já não compartilha da ideia de ser amiga mais dessa pessoa... O que é normal, mano, acontece. Cada pessoa toma um rumo diferente, toma uma forma diferente de pensar e a vida é assim. Inclusive, tem amizades que você se afasta da pessoa por um tempo, depois você volta a ser amigo em outra fase da vida, que você tem outra cabeça. Mano, tem amizade que você perde o contato, mas quando você tá com aquela pessoa, você fica tudo bem, toda aquela amizade volta naquele momento e tudo fica certo. Eu tenho que ser assim. Tem amizade que você vai fazer o churrasco com o cara e você vai chupar o pau dele na amizade. E é mó da hora, e é mó da hora. Então, tem vários tipos de amizade. Vale você, assim, pensar qual que é a sua situação no momento. É. Acho que é isso, né, mano? Eu acho que é isso também. Lá a próxima paranaia. Lá a próxima paranaia, mano. Eu tô comendo amendoim. Comendo amendoim. Gente, eu vou me esforçar mais pra não fazer barulho de guspim enquanto eu tô comendo amendoim. Porque a galera vem reclamar. Não, porque eu tenho talaricofobia, que é... Acho que é fonofobia que falam, né? Fonofobia. Alguma coisa assim, de mastigação. É barulho de guspe da mastigação. Eu tenho essa parada aí. Não mastigue. Ai, que horror. Não, eu concordo que pode incomodar alguém mastigando o creque-creque no microfone. Pode mesmo. Mas... Mas a culpa não é minha, caralho. O barulho que faz. A culpa é que nós temos que comer amendoim. Amendoim. Ó, zerão e calangão. E cal. E cal. Agora. Queria saber se vocês têm um conselho pra controlar a ansiedade. Porque estou saindo da casa dos meus pais, indo trabalhar em outro estado, meu primeiro emprego e a primeira vez em outro estado. O que melhora a situação é que meu irmão tá lá. Mas se a ansiedade gerasse eletricidade, eu iluminaria um bairro. Calangão, acho que você tem propriedade pra falar disso aí. É. Entendeu? É lógico, porra. Você saiu. Você tá paciência. Você foi morar em São Paulo com 18 anos. É, vai você primeiro. Mano, eu não sei, velho. Porque, tipo, eu acho que o que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade foi o bagulho de fazer terapia mesmo. Foi o que mais me ajudou, assim. Tipo... Tem uma hora que não tem mal o que fazer, né? Bate no desespero, você precisa de ajuda. É, porque foi o que eu falei no episódio sobre tatuagens. Eu não sei se foi pro ar ainda, mas lá eu falei sobre um pouco da minha experiência com ansiedade depois que eu me mudei pra São Paulo. E o que me ajudou foi, mano, manter a calma e eu fui num psiquiatra, mano. Eu fui num psiquiatra. Daí ele me receitou o remédio, né? Pra eu tomar caso eu tivesse alguma outra crise ou alguma coisa assim. Então, tipo assim, eu não tomava o remédio, mas eu sabia que caso eu tivesse alguma coisa ele tava lá na gaveta pra eu tomar, tá ligado? E a terapia também, que é conversar com uma pessoa que me ajudou muito, assim. Eu desabafava todas as minhas inseguranças. Tipo, tudo que eu tinha na minha mente, eu jogava, vomitava na cara dele. Ele que se vira pra me consertar. É, mano, domina de peito, domina de desespero. É, mano, ele que se vira. Ele que é um profissional pra me consertar. Mas você acha que foi 50-50 remédio, terapia psicóloga, psicológica? Ou foi mais remédio, foi mais falar? Mano, eu acho que foi... O remédio, pra ser sincero, eu nunca cheguei a tomar. Eu nunca... Tanto que eu nem comprei o remédio, eu só tinha receita, tá ligado? Mas eu acho que tinha um... Ah, não, entendi. Eu tinha receita lá. Se eu precisasse, eu ia na farmácia e comprava. Eu nunca nem comprei. Era aquele remédio sublingual de quando você tem uma crise e você põe... Não, era ribotril. Pode crer. Era ribotril. Mas era ribotril sublingual ou ribotril gota ou comprimido? Não cheguei a ver. Eu acho que era... Eu acho que era o gota. Pode crer. Acho que era o gota. Aí tava lá a receita, tipo... Foi recomendação do psiquiatra mesmo. Tipo, tenta não tomar. Caso você tenha de novo, é pra te tranquilizar. Tá lá pra você tomar, caso você tenha. Você não tem experiência boa com ribotril, mano? Eu não cheguei a tomar. Não tomei. Mas um negócio que me ajudou muito foi isso aí, mano. Tipo, quando eu percebi que eu tava prestes a pirar... Dar o colapso. Dar o colapso, eu procurei ajuda. Eu acho que vem de você, assim... Saber até que ponto é o seu limite, sabe? Você reconhecer o seu limite, você respeitar o seu corpo. Na hora que você vê que tá sem direção, sem ter pra onde ir, você procurar ajuda profissional, eu acho. É. E é normal sentir medo e ansiedade. A gente saiu de casa, da casa dos nossos pais com 24 e eu senti medo. Ficava com saudade da minha mamãe e do meu papai. Mas é bom pra crescer, né, gente? Faz parte, né, mano? Faz parte. Mano, eu sinto que eu não cresci não, mano. Não sei. Na real, eu cresci em muitas coisas. Eu acho que eu amadureci em muitas coisas. Mas em outras coisas, eu acho que ainda sou um bebezão. Tipo o quê? Você acha que isso é um BMP? Ah, tipo coisa de casa, tipo coisa de dia a dia, tipo lavar roupa, cozinhar, lavar louça. Ah, eu sei o básico disso aí. Aprendeu a fazer macarrão bolonhada? Aprendeu a fazer macarrão. A bolonhada ficou uma média, o primeiro que eu fiz. O segundo que eu fiz já ficou um pouco melhorzinho. É um negócio que, tipo assim, você é só uma play de fazendo, tá ligado? E no fim das contas, você vê que faz parte da vida essas pequenas evoluções. Faz, mas eu acho que assim, isso aí é um medo bom. Porque tudo que a gente não conhece é meio o instinto do ser humano sentir medo. Porque é meio que um sistema de defesa nosso. Querer sentir medo do desconhecido. Então você tá indo pra um lugar que você não conhece, num trabalho com gente que você não conhece. E você ainda tem a segurança de ter seu irmão lá pra ser o seu braço direito. Então eu acho que você tem que abraçar essa experiência que no fundo vai ser bastante coisa daí. Você tem que pensar pelo lado positivo de que você conseguiu um trampo foda, num lugar foda, e que você tá começando um começo de algo foda da sua vida ali. E uma coisa boa de você sair da casa dos seus pais é que quando você volta, você é muito, mas muito paparicado. É verdade, é verdade, mano. Tem essa parada. Quando você fica longe dos seus pais, mano. Tipo assim, você cai na rotina de... Você mora com seu pai a vida inteira. Só mora com seu pai e tacam o foda-se por você. Não que eles taquem o foda-se. Mas eu tô dando um exemplo grosseiro. Aí, quando a gente fica longe, mano, a gente volta, é um... É um chabeguinho. E você liga assim, mãe, tô aí nesse final de semana. Ah, filhinha, que comida que você quer comer. Vou comprar aqui. Ah, não. A minha mãe veio me visitar. Ela pergunta, você quer alguma coisa? Daí eu sempre peço o Guaraná Mineiro, que eu curto pra caralho, que só tem lá, tá ligado o meu nome? Guaraná Mineiro. Guaraná Mineiro. É tipo aqueles joaninhas, essas porra? Não sei o que é joaninha. Aqueles Guaraná doces pra caralho. É, é. Só que é tipo assim, o Guaraná que só tem lá. Eu acho que em BH também tem. Aí eu peço pra ela trazer... Aí ela traz amendoim da minha avó. Minha avó faz amendoim. Faz um todo bom. Família paparica. Minha outra avó faz pão de queijo. Aí eu acho bom demais, mano. Eu sou paparicadíssimo. Recebo vários mimos. Mas é isso, vamos pra próxima, Calan. Vou pegar... Deixa eu ler, deixa eu ler. Não, vou pegar aqui. Só vou colocar aqui. Aqui, ó. Aí, Calango. Oi, o pau quebrando aqui. Claro, Calango. É foda mesmo. Meu celular tá indo pra três anos, cuzão. Calando, paci, paci, paci. Tá louco. Meu celular tá indo pra três anos, Jão. A hora. Três anos, celular, filme forte. Será que eu falo o nome do rapaz? Vou falar. Fala só o primeiro nome. Rafael. Ah, quantos Rafael não tem? Nossa, tem infinitos Rafael. Rafael Baxinim? É o Rafael Baxinim, vai. Uh! É ele. Não. Tá. Mas é quase. É quase. Zero e Calango. Tô gostando de uma mina. E ela diz estar gostando de mim. Mas não deixa a gente se encontrar. Sempre tem um compromisso ou uma desculpa. Devo desistir? Uma palavra só pra isso. Catfish. Catfish and the bottle, né? Não entendi. Fishbowl cat? Eu não entendi também a parada do catfish. Eu pensei nisso no fishbowl cat. Vocês não sabem o que é catfish? Não, catfish eu achei que era na banda lá. Quando alguém finge ser outra pessoa e você, tipo, namora uma pessoa online. Na verdade, então, são dois homens, então. Nem necessariamente. Eu posso ser outra pessoa, fingindo ser outra pessoa. Mas, sobre isso, pode ser fake por trás disso aí. Não, não. Eu acho que não é o caso. É que eu lembrei do programa. Pelo que eu entendi, ele conhece a mina. Mas, tipo, ele chama ela pra sair e ela dá desculpa. Tipo, se fosse um negócio virtual, ele tinha falado, eu acho. Será? Eu acho que sim. Tipo, existe a hipótese do virtual. Se for virtual, corre. Se for virtual, meu mano. Nossa senhora. Fora lá fora. Minha, já é bom você ir fora. Mas, se for, tipo, você conhece a mina pessoalmente. É, mano, eu acho que tá rolando alguma coisa aí, calango. É, talvez ela não esteja tão interessada assim, igual ela diz. Se, ó, eu vou falar por mim. Por mim, mesmo. Por mim. Não vai por mim. Mas é por mim. Mas não leva a minha opinião muito em consideração também. Tô falando por mim. Eu, se eu tô interessado em alguém, e essa pessoa não demonstra que tá tão interessada de mim, eu já meio que já vou cortando um pouco a linha, tá ligado? E você perde meio que o tesão da parada. Não tesão carnal. O tesão daquele relacionamento. De tentar fazer o bagulho acontecer assim. Eu, tipo assim, se eu vejo que a pessoa não tá, por exemplo, tão querendo, sei lá, sair. Eu já nem, mano. Eu fico enchendo muito o saco, porque eu tenho a brisa de não querer ser chato. Entendeu? Se ela não quer, ela não quer mesmo. Então, pronto. Se ela quisesse, ela tinha saído, tá ligado? Mano, e pra ela dar essas desculpas aí, calango, eu tenho uma terceira opinião de que talvez ela tá fazendo ser de trouxa, saindo de rolê nesses dias que ela fala que não quer com as amigas dela, pegando outros caras, porque eu já passei por isso. Mas não, tá certa. Não pode sair. É? Pandemia? Não, não, não. Eu tô dizendo no sentido de que a mina tá metendo o louco no cara pra ela fazer outras coisas. Não sei o que ela tá fazendo. se ela tá fazendo, eu só tô questionando isso, pra ir deixando ele de backstep ali talvez, tá ligado? O que rola também é que tem bastante, não vou falar mina, mas tem bastante gente que gosta de ter pessoas, digamos, orbitando talvez nela. Quer ter a pessoa ali perto paparicando, falando que ela é bonita, falando que ela é isso, aquilo, mas não quer uma coisa real com a pessoa, só quer que a pessoa dê atenção pra ela, entendeu? Só quer a gravidade. Faz sentido isso, faz sentido. É. Tipo assim, eu não vou dizer que você deve desistir, porque eu não sei como é que é a situação, né? Você tem que avaliar. É, ele durou pouco pra nós ter noção do que tá acontecendo, né? Ela não sabe da vida dele. É, então. Mas, por exemplo, eu, se eu tivesse passando por uma situação similar a essa aí, tipo assim, tô gostando de uma mina, ela diz que gosta de mim, mas ela não se empenha, por exemplo, pra sair, tipo, ou não demonstra que quer, eu já fico, tipo, ah, então vou jogar uma boa coxada. Então, ok, ok, então vou jogar parcas, foda-se. Mas também, se ele não, ele sabe que a mina é a mina, não tá, tipo, fingindo ser outra pessoa, pode ser que ela seja tímida, tenha vergonha de encontrar ele pessoalmente, talvez. É, também pode ser isso. É, conversa com ela, pronto. Aí vai, eu acho que o diálogo é a melhor solução pra esse caso, tá ligado? Mas tem que olhar como você vai falar, porque senão você pode estragar tudo. Exatamente, é. Eu mandava um diálogo assim, tipo assim, mano, eu chegava e perguntava, isso, você não quer sair, na moral? Porque eu tô querendo, você parece que não quer. E aí, dependendo do que ela responder, eu já nem toque ideia mais, já falo, não, então foda-se. E aí, Fiona, o que você tá querendo? Eu não sei. Ah, tomar no seu cu. Tô brincando, tô brincando. Tá louco. Tô brincando. Tá louco, mano. Mas é isso, eu acho, mano. Lê a próxima aí. Vamos ver a próxima pergunta. Deixa a cara ler, Burrão. Já tô fazendo a seleção cronológica. Quem mandou essa foi o João. O João. Nossa, qual é o João? Agora fudeu. É o que roubou, roubaram o pão na casa dele. Roubaram o pão na casa dele. Fizeram cocô na casa dele. Ah, não, esse é do Pedro. Esse é do Pedro. Esse é do Pedro. Qual é o Pedro? Eu não sei. Fazer cocô na casa do Pedrinho? Olha o louco, é o comercial lá. Mamãe, eu queria fazer cocô na casa do Pedrinho. Eu achei que era uma musiquinha. Mano, pra você ver como o comercial... Maia Canóis. Comercial Maia Canóis, né? Mano, qual que é a brisa do Catatau? Eu não sei, mano. Catatau não era do... É do Dudu. O quê? Um desenho. É do Zé Colméia. Quando eu falo Catatau, eu lembro do Dudu também. É, porque o Dudu ficava... Catatau. É, Catatau. Catatau. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cadê o Léo? É assim, cadê o Léo? Pronta, PK. Posso ler? Pronta, PK. Lê, lê, lê. Pronta, PK. Vocês acham que eu devia fazer cursinho até conseguir entrar na faculdade que eu quero ou desistir e ir pra minha segunda opção de faculdade? É nóis. Tamo junto. Puta que pariu. Mano, eu nem tenho muita propriedade pra falar sobre isso porque nem faculdade eu quis fazer, nunca pretendi fazer e se eu fizesse eu sabia que ia ser dinheiro no lixo porque eu nunca soube o que eu quis fazer. Parece que eu nunca me enquadrei em nenhuma faculdade, tá ligado? Mas o lance do cursinho preparatório pra faculdade... Nem faculdade de música? Ah, Calango, eu não quero ser um professor de música. Não, mas professor não. Mas você não acha que ia agregar na sua vida de músico fazer uma faculdade de música, talvez? Sim. Mas eu acho que eu não preciso disso com todo o pernão da palavra. Sem ganância, tá ligado? Por exemplo, eu tenho a mesma brisa com cinema. Eu queria fazer cinema. Só que, tipo, tem como ser um cara foda no cinema sem ter a faculdade, eu entendo. E música, a gente fala mais com o coração, a gente solta mais o que tá dentro de nós. Eu não sei se eu... Tá ligado? Não sei se eu precisaria dessas paradas. Mas, sem querer ser soberbo nisso, mas é... Foda-se. Qual que era o assunto, eu nem lembro mais. Da faculdade da menina. Ah, mano, por mim, velho. Eu conheço gente que ficou fazendo um cursinho pra tentar passar na faculdade que queria, não conseguiu nunca, e isso foi passando o tempo. Eu acho que, assim, é válido você tentar fazer um cursinho durante um ano, talvez dois. E dependendo de como é a sua situação financeira, porque isso fala muito sobre o dinheiro, você analisa como é que é a sua família em relação a isso, como é que tá tudo em relação a isso, como é que você tá em relação a isso. porque talvez nesse processo você se conheça e descubra que talvez isso pode ser o que você queira de verdade, ou o que não queira, ou aquela segunda opção te agrade, ou você encontra uma nova coisa que te agrade. Eu acho que vale você avaliar, tipo, em qual cenário você se vê mais feliz, assim? Tipo, vale a pena correr muito atrás da sua primeira opção de faculdade, tá ligado? É uma coisa que você gosta muito. que você se vê com 60 anos gostando muito ainda. Se esse for o caso, eu acho que vale a pena você fazer um cursinho e correr atrás. Tipo, se a segunda opção for só, tipo, um tapa-buraco. Só pra falar que fez alguma coisa. Aí eu acho que não vale. Se for um tapa-buraco, se você for, mano, se for pra trampar infeliz, eu já discordo. Não, é. E se a primeira opção que você quer fazer um cursinho, e é mais difícil, é o seu sonho que você briga por aquilo, eu acho que você tem que batalhar pelo seu sonho. Ah, é uma... Foda-se o resto. Eu acho que vale você ponderar. Tipo, se você... Se a sua primeira opção realmente for a opção ideal, perfeita, que você vai viver feliz fazendo, eu acho que vale correr atrás. Vale todo o esforço. Agora, se a segunda for só uma opçãozinha pra caso dê errado a primeira, você tem aquela ali, pra não ser tão feliz assim, mas tá ali, pra ter um backstep, eu... Tipo, vale... Vem muito de você. O que você acha que vai acontecer? Mas eu acho que isso é auto-sabotagem, Calango. Você viver uma coisa... É foda falar isso, porque o dinheiro manda em muita coisa na vida da gente hoje em dia. Mas eu acho que é muita auto-sabotagem nossa com nós mesmo. Se auto-sabotar em algo que a gente não é tão feliz, mas talvez consiga trazer uma... Sustentabilidade financeira, tá ligado? Uma... É, dá um prazo, já que tem vestibular... Você não tem microfone, Marcão. Ah, fala aí. Não, não, não. Eu vou traduzir o que você vai falar. Já que junho também. Já que junho também. Tem que ter... Ah, transcuta aqui. Transcuta aí. Sanduíche, ish, né? Já que em junho também tem vestibular. Tipo, não passou em junho, aí você vai pra segunda opção, tá ligado? Tem um tempo. Se dá um tempo. Eu sou formado em faculdade. Até hoje... Até hoje... Ainda não fui buscar o meu diploma. Me formei em 2016. É algo que é muito, sei lá... É muito mais para a sociedade isso. Mano, mas assim... Eles se marcam. Existem muitos trabalhos, que é o sonho de muitas pessoas, que exige uma faculdade, exige um estudo. Exige. É que o mundo, hoje em dia, tá muito em volta da internet, e na internet, não necessariamente você precisa ter uma faculdade e tudo mais. Ter uma... Mas, por exemplo, você não consegue ser médico assistindo Grey's Anatomy. É, não consegue ser médico assistindo Grey's Anatomy. Daria, viu? Daria, viu? Mas, com todo respeito, se você quer ser médico, assiste Dr. House. Com todo respeito. Eu assisti do caralho. Dr. House, irmão. Você quer ser médico, assiste Dr. House. Tem uma série nova, é Transplante, que tem na Globoplay. É muito foda. Eu gosto daquela do... do menininho autista. A typical. Ah, não, não, não. É The Good Doctor. É um... É um... É um doutor que ele tem um artismo e, tipo, no começo ninguém levava a sério, mas ele começou... Calma aí, fala de novo. É um doutor autista que ninguém levava a sério, só que ele é um puta doutor fodas. Porém, ele tem os problemas do autista e ele tem que lidar com isso na série. Tá. Mas é um... É um House barra Grey's Anatomy, igualzinho. Mesma coisa. Entendi. E o que é que a gente queria chegar com isso? Ah, não dá pra ser médico assistindo as suas paradas. Isso é verdade. É, existe coisas que demandam conhecimento. É isso? Tem alguma coisa pra acrescentar? É, eu já dei a minha opinião. Calma e balela, calma e balela. É verdade, você tá fazendo faculdade agora, né? Tô. Entrei na faculdade com 25 anos, porque com 25 anos que eu tive certeza absoluta do que eu queria fazer. Que eu gostava. Você tem a certeza toda, né? Agora eu tenho. E conta como você descobriu isso. Jogando House Flipper. E não morar sozinha com ele, porque a gente, tipo, começou a ver bastante coisa de decoração e jogando House Flipper. Leva muito jeito. Não, mas só não só House Flipper. Tipo, ela tem... Boa ideia pra decorar a casa, ela manja dessas paradas, tá ligado? Ela é formada em irmãos a óculos. Eu sou. E como que foi o processo de fazer o vestibular de novo? Foi foda? Tipo, você... Porque você teve que ir estudar de novo. Eu fiz em plena pandemia, né? Então eu só tive que fazer uma redação. Mas minha redação foi boa. Tirei o nosso trabalho. Mas sobre o quê? Sobre o quê? Sobre feminicídio. E o que seria feminicídio? Pra quem não sabe, porque eu também talvez não saiba. É, violência contra a mulher. Eu tenho uma ideia. Contra a mulher. Pode crer. Mas é isso, e pá, mano. É isso aí que nós disse mesmo. Mas daí, né? Daí você, né? Não leva o que nós tá falando como verdade também. Ah, mano. Mas dá pra você ter uma base baseada nas experiências nossas aqui. Eu e o Calango é meio fora da curva, né? É, porque eu não fiz faculdade. E começou com 25 anos a fazer a faculdade agora. Então, mas eu fiz, tipo assim, a facul que eu queria fazer ela é cinema. Daí eu fiz vestibular, eu fiz vestibular, eu fiz a FUVEST, que eu sabia que eu não ia passar, porque a nota de corte, a nota de corte de cinema é ridícula. É maior do que engenharia elétrica. Qual que é a melhor faculdade de cinema em São Paulo? É a Belas Artes, não é? Depende. Porque, tipo, existe um dilema. Porque, tipo, as faculdades particulares elas têm muito mais grana pra investir em equipamento pra você treinar na praia. Só que no currículo conta mais se for, por exemplo, uma USP. Tipo, se você fosse vender pra Projac assim, os caras vão olhar a USP e vão falar, caralho, brabo. Tipo, mas na prática tem como você treinar mais com equipamento foda do dia de hoje. Então tem isso. Faculdade particular ninguém é prova vestibular, né? Faculdade particular ninguém é prova vestibular, né? Porque paga. É, foi o que o Marcos falou. Foi o que o Marcos falou. Mano, mas faculdade de cinema eu queria fazer também, tá lendo? Mas o que eu via era que nessas faculdades tinha um nicho muito aberto. Desde Cabo Man, Filme Maker, até... Tem o cara do som, tem o tiozinho do som, tem o diretor de fotografia, produtor executivo, figurino, diretor de arte, tem muita coisa. É um leque gigante que eu acho que a faculdade não te deixa bom nesse leque. Ela talvez só te abra o nicho que você quer. Porque cinema é muito... O cinema é além de pegar uma câmera e fazer um vídeo. É muito, muito, muito aberto. espaço, né? Mas enfim, eu queria... A minha primeira opção era cinema, a minha segunda era publicidade. Eu também, Calando. Não é? Não é moral. Não faço isso. Então, aí eu fiz a... Ou rádio e TV. Rádio e TV eu nem... Era a minha terceira. Eu nem cogitava, porque rádio é um negócio que eu nunca... Eu sou formado em publicidade. Eu sou formado em publicidade. Eu sou... Eu sou... Mano. Vou ficar só fazendo isso pra você imitar agora. Enfim, aí, minha primeira opção era cinema, não passei. Aí, a minha segunda opção era publicidade. Fiz o Enem, passei pra publicidade. Mas daí, eu não fui fazer, porque eu tinha... Eu não queria fazer publicidade, porra, mas era a minha segunda opção. Mas eu não queria. Eu queria cinema. Ó como foi comigo. Eu tinha essa opção de fazer a faculdade de cinema. Quer dizer, eu tinha essa opção. O caralho. Eu fui pesquisar sobre a faculdade de cinema, daí eu vi a Belas Artes, aí eu ia ter que morar em São Paulo. Aí eu ia só de pensar que ou eu ia ter que fazer batir volta de São Paulo pra todo dia, já me broxou. Tá louco. Não, e morar em São Paulo não tinha dinheiro pra essas coisas. Não, mas aí tem que morar em república. Belas Artes, é público ou é particular? Particular. Aí é caro, né? É caro. É caro e eu não tinha dinheiro pra ir. Quer dizer, meu pai não tinha dinheiro pra isso, meus pais não tinham dinheiro pra isso. E... Daí a gente foi lá e foi mudar o leque, porque aqui no Vale do Paraíba não tem faculdade de cinema até onde eu sei. Aí publicidade e propaganda tinha. Mas aí eu fui ver publicidade e propaganda no fim das contas. Mano, não é que é foda falar isso, mas eu sinto que quem quer hoje em dia busca o conhecimento na internet e consegue muito mais. É verdade. Depende muito. Eu acho que depende muito. Por exemplo, o engenheiro civil não consegue ser de humanos. De humanos. Eu acho que na parte de criação de arte. Cala, como você aprende a editar vídeo? Ah, editando. Quando surgiu um problema no seu Premiere, você pesquisava no YouTube how to make tal coisa. Quando eu queria fazer um efeito que eu não sabia fazer, eu pensava how to do this effect. Exato. E assim, cada coisa sem aprender aglomerando conhecimento. Eu aprendi da roda. Mano, eu aprendi assim. Pela necessidade de fazer thumbnail pro meu canal do YouTube, eu tive a necessidade de aprender a mexer no Photoshop. Necessidade de edição, tive que aprender a fazer coisa com o Premiere. Depois virou meu trabalho de estar vídeo de casamento no Premiere. Essas porra. Mano, eu sinto que eu aprendi muito mais, muito mais, muito mais do que qualquer curso que você vai pagar, sei lá, 300 contos por mês na sua cidade e vai aprender o básico de Premiere. não menosprezando o curso porque pra algumas pessoas talvez seja necessário o curso porque ela não tem um Premiere na casa dela, não tem um computador na casa dela. Tem gente que só aprende tipo presencial com o professor. Tem gente que tem um problema de aprender, mas eu acho que no caso nosso, que a gente tinha uma necessidade e o Premiere era só uma ponte pra chegar no resultado final e a gente tinha motivo pra chegar no resultado final, a gente treinava bastante e aprendia o Premiere e é isso. Mano, a minha irmã ela tá numa idade de não saber o que faz da vida, ela tá com 18 anos e ela não sabe o que faz da vida e às vezes fica aquele negócio da pressão dela ter que fazer alguma coisa ou de ela ter que se descobrir em alguma coisa e no fim das contas, mano, eu acho que tá tudo bem porque graças a Deus ela não precisa trabalhar, ela não precisa do dinheiro, ela seria legal ter dinheiro dela, mas se ela tinha necessidade dela, mas se ela seria, como é que fala, ela não precisa financeiramente de uma faculdade agora pra precisar de dinheiro agora, então eu acho que no fim das contas, se você tem esse privilégio que a minha irmã tem no caso, por exemplo, sei lá, mano, vai fazer outra coisa, dá tiro pra todo lado porque conhecimento nunca é demais, é sempre bom saber um pouco de tudo. É isso aí, mano, falou bonito, falou bonito demais. É nóis, tamo junto. Agora quem lê? Eu leio? Você tá com a toquinha do pinto, tá com sombra de pênis? que já vai ficar normal, né? Tá. E agora tá com os pinteleiros. Ah, nossa, mano, tá com um pinteiro no pinto, mano. Vamos lá. Não, Ana Luíza. Acho que é tranquilo ler o nome dela. Como lidar com a morte de dois entes, entre aspas, meus dois avós. Inclusive, vocês têm me ajudado muito, obrigado. É isso. Entre aspas ou entre parênteses? Não, é que ela falou a morte de... Entre parênteses. Entre parênteses. Eu falei aspas. Entre parênteses, falou aspas. Foi mal, foi mal. Como lidar com a morte de dois entes, meus dois avós. É isso. Calma, qual que foi o resto da pergunta? É, inclusive, vocês têm me ajudado muito, obrigado. Ah, tá. Obrigada, é nóis. Mano, como lidar com a perda de dois entes? Eu acho que, mano, é você, sei lá, ficar perto de quem tá perto, tá ligado? Ficar perto de quem precisa e deixar o tempo seu tempo. Mano, eu acho que é o tempo o remédio pras coisas, mano. Não tem... Porque assim, no começo é muita tristeza e depois você lembra dos momentos bons com a pessoa que você perdeu e fica aquela saudade gostosa, tá ligado? Porque você aprendeu a viver com aquela dor, tá ligado? Nunca vai pra... Uma coisa que você tem que ter certeza é que nunca vai passar, que você nunca vai ficar 100% no fim das contas, é meio que... É um vazio que fica, que não tem como voltar. É meio que você vai ficando com uma cicatriz que não fecha nunca. Porém, você aprende a viver com essa cicatriz e dá pra ser feliz com essa cicatriz ainda, tá ligado? Eu entendo, mano, eu entendo perfeitamente o que você falou. Eu entendo perfeitamente Falei da hora? Falei da hora? Falei da hora. Tipo, com o tempo dói, mas dói bem pouquinho. Uhum, é. Tipo, mano, a minha tia que faleceu, que é a que tá aqui, ela, mano, ela era muito presente nos bagulhos de família, mas muito mesmo. Tipo, ela se notava a presença dela quando ela tava, tá ligado? Ela causava. É, mano, aí depois que ela foi assim, mano, o bagulho virou outro, tá ligado? E foi muito complicado no começo porque todo mundo sentia muito um vazio, assim. E hoje em dia nós ainda sentimos quando a gente se reúne com a família, só que a gente meio que aprendeu a viver com essas cicatrizes. É o que você falou, é o que você falou. Mas é um bagulho que, mano, o tempo vai passar e você vai ver que, mano, a ferida vai meio que cicatrizar, mas ela ainda vai tá lá. Você vai olhar e você vai ver a ferida lá ainda, tá ligado? Só que não vai doer mais tanto igual antes. Curtiu? É, é isso, é isso. Tem alguma coisa pra complementar? Ah, pra ajudar a lidar com esses momentos, eu também já passei por uma perda de tia que era, tipo, muito próxima, era uma mãe pra mim. Tipo você mesmo. Exato, é, era uma mãe. Nossa, eu senti muito, muito, muito. Demorou bastante pra eu superar, mas agora estou, tipo, ainda dói bastante, mas dói bem pouco. E pra me ajudar a superar, eu sempre penso nos momentos bons que eu tive com ela, nos conselhos que ela já me deu, nos momentos felizes dela, sempre tento, tipo, focar nisso. Aham. É, mano, acho que a memória é o único bagulho que fica daí e é bom você aproveitar isso, se pá, né? É isso, é isso. E essa é a vida, é triste, mas é assim que funciona. penso que se essa pessoa foi é porque era o momento dela ir. É, talvez a gente não entenda isso naquele exato momento que ela foi, mas com o tempo a gente aprende a viver com isso. E dá pra viver muito bem se você conseguir lidar com isso bem. você, calma, deixa eu só ver se eu não pulei nenhuma. Essa, essa aqui, essa aqui, tá. No seu tempo, no seu tempo que eu tô na moral. O Yuri, ó, o Yuri eu acho que já tem menos no mundo, hein? Tipo, não é igual o João. Tem um bocado. Pesquisa no IBGE, hein? Tem um bocado, tem um bocado de Yuri, mas menos que João, é com certeza. Porque o João tem João Pedro, João Vila, João Hélène, João Paulo, João Felipe, João Marcos, João Gabriel, João Lucas, João João, João João e Pedro, Pedro, mas João Pedro também, João Pedro, João, João, João. Fala Zé, e fala Calangão. Uma pergunta pros dois. Quando ficarem mais velhos e se sentirem realizados, vocês têm vontade de voltar pra morar na cidade onde vocês cresceram? Manda salve, tamo junto. Salve. Salve, Yuri. Tamo junto, mano. Espero que você esteja bem, mano. Você tá pedindo pra salvo, pra salvo, pra salvo, pra salvo. Não vai te salvar, pô. Espero que esteja tudo bem, mano. Sei lá. Tá louco. Aí o cara tá com o pé preso no motor da bitoneira da casa dele, mano. O cara tá com o pé preso no liquidificador. Tá louco, mano. Espero que você esteja bem. Salve pra você. Mano, depois que... Eu já pensei sobre isso. Eu tenho vontade de morar na minha cidade, mas eu, ao mesmo tempo, acho que isso não vai rolar. Por? Porque... Eu vou passar tanto tempo aqui em São Paulo que vai ter muita gente aqui em São Paulo. A sua vida vai virar São Paulo? A minha vida vai virar São Paulo. Mano, a minha família vai estar lá em Uberlândia. Tipo, se eu, se eu, por exemplo, aqui em... Eu não sei que tipo de relação eu vou ter aqui em São Paulo. Eu não sei mais pra frente. Sei lá, vai que eu... Você quer levar seu filho pra morar perto da vovó. Vai que eu caso e eu tenho que ficar aqui em São Paulo porque a minha esposa vai ser aqui de São Paulo. Daí já é uma situação mais complicada porque daí eu vou ter que, tá ligado, meio que escolher. Eu vou voltar pra ficar perto da minha família em Uberlândia ou eu vou ficar em São Paulo. Então, eu não sei. Eu penso muito em um problema porque é um lugar que eu gosto muito. É uma cidade que tipo não é grande demais, mas não é pequena também demais. É o meio termo perfeito. Tipo, eu quero ir no lugar. Eu não vou levar mais do que 10 minutos pra chegar no lugar. Então, sei lá. E lá é muito sossegado a não ser quando tem briga no carro de boi que esses dias eu vi um pau quebrando. O que é carro de boi? É um restaurante, mano. Pau quebrando, os caras jogando cadeira um no outro assim, mano. Os caras saindo de soco. Muito louco. As calçadas também, a tiazinha esperando o sinal abrir, a calçada caiu e a moça caiu no buraco. Juro, juro. Cedeu o chão, ela caiu no buraco? Cedeu o chão. Ela tava esperando eu não sei, mano. Você já mora aqui, né? Ah, mano. Eu tive a experiência de morar em São Paulo, mas é diferente de você porque São Paulo é uma hora e meia daqui de Itabaté. Mas eu fui pra São Paulo porque eu tava tendo que ir muito pra São Paulo devido aos trampos. Daí veio a pandemia. Aí eu vi que no fim das contas, financeiramente, não valeria a pena eu estar em São Paulo, apesar de eu ter amigos lá e é uma hora e meia dirigindo. Uma hora e meia, às vezes, dependendo de onde você mora, pra você ir pra outra região de São Paulo, é o tempo que você leva, tá ligado? Então, uma hora e meia vale mais a pena financeiramente e eu aprecio a vida de interior, não só financeiramente, mas eu tô em Itabaté, que é perto de São Paulo, que é perto de Ubatuba, que é perto do Rio de Janeiro, mais ou menos, mas tá no meio do caminho aí. E eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu não sei. Eu tô perto da minha família, eu tô perto dos meus amigos. Meus amigos estão em São Paulo. É pertinho, eu posso ficar na casa deles. Então, eu pensei mais no lado financeiro mesmo e tá mais perto da família. Mas você acha que, por exemplo, quando tiver lá uns cinquentão, Mas eu já tô morando na cidade que eu nasci. Não, mas por exemplo, cinquentão, morar em São Luís do Paraitinga. Moraria, teria pra caralho, no meio da roça, suave. Mas tinha que ter fibra. Tinha que ter fibra. Ó, mas daqui 50 anos, se não tiver, vai tomar nada. Não, mano, daqui 50 anos, nós vai estar magnata, cheio de grana, nós paga, nós paga pra puxar a fibra, pra lá passar o olho do meu pau pequeno. É lógico. É que São Luís é uma cidadezinha pacatinha, pequenininha, tá ligado? E a cidadezinha é a família. Tem sinaleiro? Não, né? Sinaleiro não, né? Vocês não falam sinaleiro aqui. É semáforo? Semáforo? Não, não tem semáforo. Não tem. Fala sinaleiro lá em Belo. Não tem semáforo, tem um posto de gasolina na cidade inteira. Não tem McDonald's. Não tem essas pordias. Não tem semáforo, vai ter McDonald's. Só tem carrinho de lanche desses podrão de Taubaté aqui, assim, sabe? E poucos ainda. E poucos. Tem pipoca com queijinho na praça. Lá perto do Belão, né? Tem pipoca com queijinho. Lá perto do Belão tem uma cidade que chama Prata. Lá tem um semáforo. Um semáforo. São Paulo é assim também. São Paulo tem um semáforo, né, mano? A cada cinco metros quadrados. A cada dois metros quadrados. Tomar no rabo. Mano, mas é... Sei lá, eu tô perto do São Luís também. Eu penso em... Ah, na real, que tá bom pra mim aqui, mano. Por enquanto. Eu não sei qual vai ser o dia da manhã, mas na pergunta dele, eu já tô na cidade que eu nasci. Tá ligado? E a cidade que eu nasci é um ovo. Pequenininha também. Tipo, você falou, dez minutos você tá em qualquer lugar. Então... É, então. A minha resposta é, mano, eu na minha cabeça eu queria muito voltar pra Uberlândia e ficar perto da minha família. Mas eu não... É muito difícil saber o que vai acontecer da minha vida. Tipo... Mano, e o trampo seu e meu é uma roleta russa que não dá pra dar predique daqui dois anos. É. Não tem como nós saber. Mano, daqui dois anos eu espero que eu esteja fazendo live ainda. Mas agora daqui cinco anos aí já é um tempo maior. Eu já não sei já mais o que eu vou estar fazendo. Eu não sei. Não tem como saber, velho. Eu também não sei o que eu vou estar fazendo daqui cinco anos. Não tem como ter a mínima ideia. Você tá fazendo live há quanto tempo seguido certinho, sem parar? Certinho? Dei 2018. Primeiro de janeiro de 2018 eu comecei. Ah, eu comecei dia 6 de maio ou 6 de março. Um desses dois dias. Mano, eu lembro direito. Em dia 1º de 2018 de janeiro eu tava lá. Pau! Coloquei o horário. Desde então você tá ao grade, né? Desde... Eu começava às 7 horas da noite. Daí eu fiquei um tempo bom fazendo às 7 horas da noite. Daí eu vi que tava terminando a live muito tarde. Aí eu fui pra 5 horas. E daí eu tô 5 horas. Mas você já é 8 horas de live desde o começo? Uma 7 horas? Eu não lembro. Eu não lembro. Porque eu fazia mais de brincadeira. No começo era mais brincadeira. Tá ligado? Aí começou a render uma moeda você... É, aí eu comecei a fazer mais horas de live. Daí foi pra 6 e depois agora estamos em 8 horas. É, eu tô... Você tá uns 4 meses na minha frente. 5 meses na minha frente, eu acho. que eu comecei a fazer. Mas eu não fazia porque eu não tinha internet, na real. Se eu tivesse internet antes eu teria começado muito antes. Se eu tivesse dinheiro pra puxar uma fibra pra cá... É, então. Essa que é a fita. Mas ainda bem que eu sei. Você calça daqui, né? Então, Vatê. Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo? Mas moro aqui muito tempo. Até voltar ele voltar pra São Paulo. A família dela é do alto do cruzeiro, lá em São Luís, igual a minha mãe. É. É tudo farinha do mesmo saco. Minha mãe saiu de São Luís pra meter em São Paulo pra depois eu voltar pra casa, vendo? Pra meter? Pra meter em São Paulo. Não, acho que esse aí ela não fez lá, não. Não, mas ela meteu pra te ter. Ela meteu pra te ter. É, velho. Mas eu entendi. Você falou... Ela falou pra meter em São Paulo. Eu... 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 Quer ler mais uma saideira? Ah, tem que ser rapidinho, na verdade. Estourou ali tudo. É verdade. Vamos ler a saideira, então. Quem lê? Pode ler você. Lê a cara, lê a cara. Ela já deu? Lê você, lê você, velho. Essa aqui, ó... Passa rápido o tempo, né, mano? É outro João. Aí, ó. Pode ser que seja o mesmo. E a gente nem sabe. Tem uma amiga, entre aspas... Falsa, né? Já entendi. Que eu, na verdade, não gosto dela. Mas ela vive me mandando mensagem e tal. Como falar que eu acho ela chata sem magoar? Ah, mano. Você tá sendo um pouco falso. É verdade. Não, mas eu também sou esse tipo de pessoa. Eu talvez... Eu talvez seja... Não vamos falar. Se você quiser, a gente manda um telemensagem aqui. Ei, tal. Certa pessoa te acha uma chata. Fala o nome dele. Fala João. Foda-se. Não, mano. Eu sou igualzinho a ele. Você tem uma pessoa que eu acho chata, eu não falo, mas eu dou a entender que eu acho chata. Eu não respondo, tá ligado? Mano, tem gente que conversa sozinha no meu Instagram. Tipo assim, que manda no zap e conversa sozinha. Mas a pessoa acha que é sua amiga? Porque no caso aqui... Tem algumas que sim. Calma, mas eu já me auto-sabotei, eu acho, de tentar falar com pessoas que eu nem tô afim pelo lance social de não querer ser o cuzão, tá ligado? Hoje em dia eu sou mais o... Eu penso mais em mim. Eu penso mais... É, eu também. Eu já fiz isso. Eu nem sinto que eu sou cuzão. Eu sinto que eu não tô fazendo... Eu não quero fazer merda com ninguém por pessoas que eu não tô afim ou que eu não gosto pelo quesito social. Quero que se foda. Então, eu não respondo. Você não é obrigada a ser amigo. Não responde. É o jeito mais sutil. Mano, hoje em dia eu não respondo quase ninguém no WhatsApp. Calma, no WhatsApp tem uma fila de mensagem pra responder. Não me responde. Mas não porque eu não quero... Muito é por preguiça. Porque eu tô trampando muito. Ou nós tá resolvendo coisa do balela. Que nós resolvemos bastante coisa do balela. Ou nós tá... Ou eu tô resolvendo coisa da casa. E o tempo que eu... Da hora que eu acordo até a hora que eu começo a fazer live é curto. E depois da minha live já é uma da manhã. Eu tenho que dormir pro outro dia eu repetir tudo. Então... Que raiva. Esqueci o que eu tava falando. Doante o que eu tava falando. Mas é assim que funciona. Do nada sofre o som. Essa interrupção foi surpreendente. Do nada sofre o som. Você tava no meio do bagulho. Parece até que entra uma outra pessoa na minha cabeça e parece que puxa da tomada, mano. Caralho, mano. O que aconteceu? Não sei. O que aconteceu? Imagina pra encerrar isso. Não, mas nem que eu tô moscando, não. É que esquece mesmo. Não, mas eu mosquei também. Eu sei, mas foi no meio que eu tava falando. Agora deixou todo mundo perdido. Deixou todo mundo... Não, mas é... De não responder no WhatsApp as pessoas. Ah, então, então... Mas eu acho que nesse caso a única coisa que tem que fazer é deixar de responder. Dessa pessoa não se tocar, é problema dela. É, eu faço isso. Eu não respondo. Tem gente que não se toca. Mas daí é um negócio de falta de vão ser. Não, isso que eu ia falar. Tem gente que não se toca. Ou se faz de um taro, de otário. Não é possível. Mas eu acho que não se toca mesmo. É, mano. É tipo assim, mano. É porque você não... O que eu ia falar que você não é obrigado a ser amigo de quem você não quer ser amigo. Mas não precisa tratar mal e não desrespeitar. É, não. Não tem que ser desrespeitada. É só ficar sem responder. É. Você não pode ficar também dando e entender que você gosta da pessoa e sendo falso com ela por trás. É. Aí é filha da puta de surda. Uma coisa é você ser educado, tá ligado? Tá no rolê. Apareceu. Cumprimenta. E aí, mano? Beleza? Outra coisa é você ficar fingindo. Falando. Eu gosto pra caralho do seu. É. Daí você tá sendo falso. É mais culpa sua, no fim das contas, eu acho. Você que tá sendo filha da puta. Silêncio. E é isso, então. É, já respondemos, tinha que responder. Respondemos. Encerramos mais um balela, calando? Ah, calma, calma. Vai, amor. Eu não sei fazer essas coisas. Amor, senhora, senhora. Estamos também no Apois pra você que quer ajudar a gente financeiramente e aí dar uma moral no bagulho que custa caro. Calma, você falou muito rápido. Estamos também aí no Apois pra você que quer ajudar a gente financeiramente. No bagulho. No bagulho. Eu esqueci o texto que você falou. Custa maior grana. Custa maior grana. Caro mesmo, viu, gente? Porra. Nossa senhora. Mano, eu não te disse. Calando. E será que o dia nós traz despesas que nós temos com os outros vinhos que o bagulho é louco? Você sabe quanto que custa um amendoim? Caro. Nossa, um amendoim é caro. Você sabe quanto eu paguejo? E o quê? Em 400 gramas de amendoim? Quanto? 16 reais. Tá vendo? Nossa, mano. Ô, quando a gente tiver pagado todas as despesas do balelo só que nós vazamos só pra gente falar ó, tá vendo? Era pra vocês terem dado dinheiro pra lá no Apois. Não, não, não. Não tem necessidade. Aqui é raro um dia, né? Não, mas você... Não, eu não me importaria em falar da despesa que nós temos aqui um dia, não. Mas elas têm dinheiro. E a gente tá muito humilde perto da galera que tem cinco câmeras, microfone igual esse aqui em todos os lugares porque aqui nós arranca o meu microfone do setup de stream. Tá ligado? A câmera, o calango traz o setup de stream dele de São Paulo. A minha câmera nós arranca do meu setup. Isso aqui é uma bosta esse pedestal. Esse aqui, a gente... Uma bosta esse pedestal. Esse pedestal é uma bosta. Só que o original custa muito caro. Esse aqui, a gente roubou da mãe do Juninho. Roubamos da mãe. O bote também. Os copos. As cadeiras também. Não tem cadeira na cozinha. A cadeira da cozinha. A mesa custou dinheiro pra cacete. A mesa foi cara. Enfim, é isso aí. No moral da história. A pós está na descrição. O Spotify também. E é isso. Tamo junto, né? O calango tomou multa. Eu acho que eu tomei multa vindo pra cá. Eu acho que eu tomei multa vindo pra cá. Passou a 122 no radar. Foi semana. Tá vendo? O dinheiro que ele ia comprar amendoim pro balé ela vai ter que pagar multa. Ah, mano. Agora eu compro a minha briga. Ainda bem que ela não vai me agravar agora. É, calando. Ainda bem que eu tomei multa. Não, agora... Não, agora... Não, encerra vocês aí. Vai tomando o c***. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.